De acordo com as estimativas, o deserto do Atacama ocupa 105 mil km², ou seja, 128 mil km² se as encostas inferiores dos Andes forem incluídas. A maior parte do deserto é composta por terreno pedregoso, lagos de sal, salinas e areia. O deserto de Atacama está localizado na região norte do Chile, até a fronteira com o Peru, com cerca de mil quilômetros de extensão. É considerado o deserto mais alto do mundo. É o deserto não polar mais seco do mundo também. Pois chove raramente na região, em consequência de as correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguirem passar para o deserto por causa de sua altitude. Assim, quando se evaporam, as nuvens úmidas descarregam seu conteúdo antes de chegar ao deserto, podendo deixá-lo durante épocas sem chuva. As temperaturas no deserto variam entre 0 graus centígrados à noite e 40 graus durante o dia. Em função dessas condições, existem poucas cidades e vilas no deserto. Uma delas, muito conhecida, é São Pedro de Atacama, que tem pouco mais de 3 mil habitantes. Está a 2.400 metros de altitude. Por ser bem isolada, é considerada um oásis no meio do deserto e o principal ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro. Mochileiros, fotógrafos, astrônomos, cientistas, pesquisadores, motociclistas e aventureiros. Além de possuir uma vida agitada, mesmo depois da meia-noite, com bares, restaurantes lotados e pessoas conversando e planejando o dia seguinte. O deserto de Atacama também possui hidrografia. A região, apesar de ser seca e não apresentar um índice pluviométrico relevante, apresenta alguns lagos com água quase todo o ano, servindo de fonte de vida tanto para habitantes da região quanto para animais que lá habitam. A região, apesar de ser,